Música Olha, neste momento você vai acompanhando a chegada da polícia militar, a viatura fazendo zoada Aqui, próximo ao ginásio aqui do Colégio Macau E aí, tá aí, é de onde, é de onde mesmo? São Luís São Luís, mas é teu nome? Paulo Hein? Paulo Paulo de que bairro, Paulo? João Paulo O Tato mais quem mesmo? De outra menina Eu estava furtando, furtando Só furtando, não estava armado não? Só furtando Botamos as cordas dentro da sacola e viemos embora, aí a mulher falou, o policial correu atrás Ah, tu botou as cordas dentro da sacola? Fui, deixei lá dentro, lá e saí fora Então não era sal? Não, não Era só furtando? Furtando Tu tinha feito sal outras vezes? Não Então era só tu e essa mulher? Era pra ti, ela É só amiga Só amiga mesmo, cara? Vem de São Luís pra cá, só pra meter o vídeo Não deu certo Deu azar, tá aí, portanto, aí, ó Ele tá ali, ó Deu o celular caindo, o canivete Segundo ele, ali, não tem, ele não tem armamento, só tava com canivete Era só esse canivete, minha irmã, né? Não é? Era só esse canivete Era só o canivete, não tinha revolta, não Tá de veículo, tá com algum carro? Segundo ele, ele tá com carro O pessoal da polícia militar na área Muita gente acompanhando Ave Maria É, viatura da polícia militar E nesse momento aí a situação é essa Tá sendo colocada a pulseira de prata Né? Pra ele poder ser levado ali pra delegacia regional de Rosário Nesse momento que o pessoal da polícia militar já chega A abordagem feita aqui Saia do corpo de bombeiro também por aqui Como é que foi a situação aí? Esse cidadão Pode-se dizer assim, né? Foi, tava furtando junto com uma companheira dele, né? E a dona dos materiais começou a gritar na rua Eu fui chegando com a minha família Pediram ajuda Eu saí correndo atrás dele Mesmo com o pé machucado E graças a Deus a gente conseguiu abordar ele aqui, né? Deceptou ele aqui É, demos dois disparos pra cima Ele não conseguiu mais correr Tá entregue aqui na mão da polícia militar da Briosa Parabéns pelo trabalho Glória a Deus Aí, meu irmão, tá aí nesse momento que ele vai sendo ali revistado Pelos homens da polícia militar Que fazem abordagem A gente acompanhando na lente da exclusividade Na lente da verdade Aqui do plantão Bacurau Sofrido Do canal Carlos Afonso TV Do Ronda Maranhão Segundo ele Ele estava acompanhado da sua companheira Que ficou pra trás, né? Ficou pra trás Mas ele tá dizendo que não estava armado não Que foi só furto, tão somente, né? Vai ser apresentado aqui na delegacia Regional de Rosário Neste momento Pra que seja tomada as devidas providências Com relação a esta ação criminosa Registrada nesta tarde Aqui na cidade de Rosário Sendo colocada aqui Na viatura da polícia militar Ocorrência tarde de sexta-feira É as broncas acontecendo A gente acompanhando Tudo no detalhe pra vocês A lente da exclusividade da verdade A polícia civil também já tá na área Alguns policiais Já estão sendo feitas rondas aqui Pra tentar localizar A mulher que também Estava furtando aqui Nas lojas americanas No centro da cidade De Rosário E você vai acompanhando No detalhe É bronca em cima de bronca Xixi Cavi Maria Eita meu Deus do céu Esse povo Vamos pra casa Meu povo E aí Né? O pessoal também, né? Ah tchau meu irmão Vai trabalhar Vai fazer uma atividade Tá bom então Tchau tchau também Vai pra casa Tá na hora Ave Maria Então tá aí gente Você vai acompanhando A lente da verdade Da exclusividade Vamos acompanhar a ocorrência Tchau Tchau